Essas imagens, elas transmitem para a gente o quanto a capoeira vem buscando se sussionalizar. Se antes éramos o folclore, passamos a ser uma brincadeira de rua, passamos a ser a imaginação e começamos a construir uma metodologia, uma didática para a prática universal de seus movimentos. Essa prática universal começa em uma antiguidade e vem de mestre a mestre. Na imagem ali, onde os capoeiristas estão de short, aquela imagem ali já mostra a capoeira, 1828, já buscando regulamentação sobre seus movimentos. Bimba, Pastinha e outros mais sempre buscaram que a capoeira tivesse uma entidade maior que a representasse para que ela pudesse vir a ser institucionalizada. Começa-se no CAIS, Passa, Pastinha, Pastinha vai à África, Pastinha morre a míngua, João Grande, João Pequeno, já foram, apenas um ganhou o título. Apenas um teve o título. Então, esse reconhecimento do poder público, no Brasil, não acontece. O capoeirista não tem o seu reconhecimento público. Precisamos sair do Brasil para ter reconhecimento. Bimba, teve o seu reconhecimento? Teve o reconhecimento através da didática da capoeira. Mas também o poder público não o chamou ainda. Implementou a didática da sequência de capoeira. E, só para entender, a capoeira já era para ter sido reconhecida como ginástica nacional desde Aníbal Bulamar, que poucas pessoas sabem disso, em 1928. Bimba conheceu Bulamar, fez a sua metodologia em cima de alguns movimentos. A capoeira-mãe, a capoeira que nós chamamos de capoeira angola, se absorve. Mas todos esses movimentos culturais nos dão o que a capoeira pode ser. A capoeira, pelos países que passei, o último agora na Coreia do Sul, eu vi movimentos de uma arte milenar, que chama-se take-on, em que os movimentos da capoeira são inseridos nela. Então, quer dizer, nossos movimentos culturais podem ter sofrido algumas alterações. A capoeira como cultura popular, a capoeira como forma primitiva, de algumas biografias que vêm falando para nós. E a nossa ideia hoje de institucionalizar, justamente buscando uma atividade, uma profissionalização, é do falso mestre de capoeira, que aparece e todo mundo é mestre de capoeira. Mas e o conhecimento? Na atividade cultural, temos várias atividades. A área de lazer, a atividade de brincadeira, com idosos, e, principalmente, na atividade artesanal. O capoeirista busca essa atividade, é onde mantém ele mais do que, propriamente, o jogo da capoeira. Música, musicalidade. A capoeira faz hoje CDs, livros. Na área educacional, a área educacional pela LDB. Ou seja, para ser um profissional dentro da educação, você tem que estar inserido dentro da LDB, ou ser academicamente, ou graduado em alguma instrução para poder estar lá dentro. O desporto. Aí nós vamos ter várias atividades, inclusive atividades sendo criadas, como atividades de capo-terapia, capo-jiu-jitsu, capo-box, e aí, se eu for enumerar aqui, vai dar muita coisa. E as atividades de esporte, dentro das escolas, os campeonatos que estão a ser realizados através do Ministério do Esporte, com o apoio do Ministério e das Secretarias Estaduais, ranqueamento, Bolsa Esporte, buscando os momentos que o capoeirista precisa dentro da área esportiva. Algumas políticas públicas foram desenvolvidas pela Confederação, como fóruns, congressos, convenções, seminários. E, desses fóruns, seminários e congressos, a principal motivação de todos esses mestres é de que se prime pela capoeira, não deixe o mestre de capoeira jogada fora e que sua atividade seja reconhecida. Hoje, um dos mestres mais antigos que nós temos aí, o mestre Pelé da Bomba, nos apoia em todos os seminários e congressos que estamos realizando. Eu trouxe só uma apresentaçãozinha de um DVD do mestre Olavo. O mestre Olavo tem 15 filhos e vive sobre a atividade da capoeira, em Salvador. A atividade é essa que eu mostrei ali, a atividade. Ele dá aula em escola, atividade educacional, ele vive sobre a atividade artesanal, ele vive sobre a música, que é um excelente músico. e, bem, enfim, todas as atividades que a capoeira pode seguir. Então, o mestre Olavo, ele vem mostrando a sua compreensão no sentido de que a capoeira, dá para se viver da capoeira, o capoeirista vive, vive. Só que temos que conseguir definir dentro da capoeira algumas proposições. aqui colocado o PL 31. Mas antes do PL 31, nós já tínhamos, dentro do Congresso Nacional, o PL 85 de 2000 foi discutido, foi aprovado em Congresso Nacional, e levado ao Executivo, onde foi vetado totalmente. A mostra do veto, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um PL que já reconhecia a capoeira como manifestação e atividade profissional. Esses mestres, todos vieram à Brasília para buscar isso. O senhor já andava com o mestre Claudemar, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua chegada de Muritiba, aqui na cidade, como o senhor chegou aqui na Santa Mônica, o que era isso aqui, a Santa Mônica, e um pouco daquilo que o senhor aprendeu com o mestre Waldemar. Então ele aprende com o Waldemar o ofício de fazer birimbau, de fazer instrumentos a respeito da minha chegada aqui nessa... musicais e instrumentos de percussão dentro da capoeira. Eu vim daqui em 71. Isso aqui era pura água, pura lama, pura água, pura lama. Isso aqui não tinha uma casa de construção. Bem, essa amostra do mestre Olavo, o tempo é bem exíguo, bem passado, nós temos, assim, uma grande preocupação. eu venho na voz de Mestre Esquerque, que diz que as leis inúteis enfraquecem as leis necessárias. Muitas das vezes nós temos uma lei que já está instituída e que precisa apenas de uma regulamentação e que não precisa de estar criando novas leis para se fazer com que a capoeira venha a ser instituída. estamos falando aqui da atividade. A atividade da capoeira, a atividade ocupacional, a profissão, ela pode ser feita a qualquer momento. A previdência, que todos os mestres de capoeira pedem, nós corremos atrás. A previdência é só se inscrever como autônomo, dá para se fazer. Na área de educação, na área de educação, lei de diretriz e base de educação, não tem para onde correr. Está regulamentado. Patrimônio público. O IPHAN já complementou essa parte. A parte que nos falta está dentro do Estatuto da Igualdade Racial, que são três artigos que são solicitados. Desses três artigos, a cultura fez a parte dela, a educação já está pronta e a parte do esporte é que não foi feita ainda. Tivemos duas oportunidades com o ministro do esporte, das quais ele solicitou ao executivo dele que fizesse a execução e até hoje não foi feita. que é justamente a parte onde nós vamos tratar da oportunidade da capoeira como desporto. E a capoeira como geral, se nós formos estudar ela, de acordo com o projeto, nós vamos cair na lei de Montesquieu. A lei inútil, porque nós vamos estar buscando três especificidades dentro da capoeira, ou até mais, a questão trabalhista que pode ser discutida diretamente dentro da Comissão de Trabalho. e dentro da Comissão de Educação, eu acho que é uma provocação, dá para se fazer uma provocação do que nós buscamos para a capoeira. Só para vocês entenderem, o PL 85, ele foi um veto em 2000 do Executivo, reconhecendo a capoeira em todas as suas manifestações. Nós tivemos o veto. Logo após, começamos a buscar uma lei que pudesse nos atender. Como seria essa lei? Qual o órgão que poderia nos atender? De todos os órgãos, Ministério do Esporte, Cultura, Educação, tinha que ser através da Presidência da República. Buscamos, através da Secretaria de Igualdade Racial, a implementar, estruturar o Estatuto da Igualdade Racial, onde temos três artigos que limitam e falam sobre a questão da capoeira, falam sobre a questão total da capoeira e que apenas faltava a sua regulamentação que foi feita. O PL 31 traz em seu bojo, no seu texto, na sua proposição, algumas motivações que nos levam a crer que a capoeira precisa, além disso tudo, ser muito mais motivada e que o poder público tenha mais olhos sobre ela e sobre aqueles que estão buscando trabalhar ela. Obrigado.